Luizinha Oliveira quebrou finalmente o silêncio sobre o namoro com o ator José Condessa. Há cerca de um mês, Luizinha Oliveira e José Condessa assumiram publicamente o amor que os une. Agora, à conversa com a revista Caras, a irmã da atriz Beatriz Barosa abriu o jogo sobre a nova relação. Tenho a dizer que estou muito feliz, que tem sido muito bom partilhar a vida com o Zé. Estou bem, rodeada das pessoas certas, e não podia estar mais feliz, confessou a modelo. Em agosto, Luizinha Oliveira revelou a Zé Lopes e Mérgia Romero, no Bom Dia Alegria, que iria mudar-se de malas e bagagens para Lisboa. Sempre disse que ia ficar no Porto, mas não dá. A minha vida começa a ser mais cá, Lisboa, do que lá e as visitas vão ser com a mesma frequência, porque não vou conseguir aguentar muito tempo. Já são dois ou três anos de viagens com a casa às costas e começa a ser um bocadinho cansativo, disse na altura. Em declarações à mesma revista, a influenciadora digital destacou a importância de ter o próprio espaço e revelou que chegou à altura. A jovem acrescentou que planeia continuar a visitar o Porto com regularidade, no entanto, será feito sem ter de andar com a casa às costas. José Condessa e Margarida Corceiro em Encontro Secreto